Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia e no vídeo de hoje eu trouxe algumas indicações, algumas dicas de livros de vida cristã. Tem um aqui que não é de vida cristã, mas você vai entender porque eu indiquei. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa aqui nos comentários uma dica de livro que você gosta muito de ficção cristã. As duas primeiras indicações eu vou fazê-las juntas porque são da mesma autora, da Jen Winken, que é o livro Renovadas e o livro Incomparável. Renovadas vai falar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, enquanto que Incomparável vai falar sobre os atributos de Deus. Então foram livros que agregaram muito para o meu conhecimento pessoal e agregaram também muito para a minha vida cristã. Então por isso que são dicas de livros de vida cristã que eu trago aqui para vocês. Ambos são publicações da editora Fiel e são publicações lindas que tem a página em papel pólen, as páginas em papel pólen. A cor é bem bonita, um roxo, um tom de roxo e outro tom de rosa. E a gramatura é bem boa mesmo, a leitura não é cansativa, são livros para você fazer a leitura muito rápida. Então é uma leitura que vai agregar conhecimento para a sua vida cristã, então vai fazer muita diferença sim. Por isso que é uma boa dica de livros de vida cristã para você. A minha segunda ou terceira dica de livros de vida cristã é o livro Lutando Contra a Incredulidade. Eu já falei sobre ele aqui no canal, já fiz alguns vídeos onde eu tirei temas deste livro para falar e eu vou colocar aqui nos cards para vocês assistirem. Lutando Contra a Incredulidade vai falar sobre ansiedade, timidez, vai falar sobre o cobiça, amargura, abatimento, orgulho. Então são temas que fazem parte do nosso cotidiano e que é necessário que nós estudemos sobre cada um dele para não deixar que a incredulidade bata a nossa porta e venha atrapalhar a nossa vida cristã. O autor John Piper é muito reconhecido, ele é um pastor batista muito reconhecido, então os livros dele são muito bons, por isso que eu trago essa indicação aqui para vocês também. A minha outra dica de livros de vida cristã com o tema vida cristã é o livro Enraizado do autor Ben Liebscher, acho que pronuncia assim, ele é o pastor fundador daquela banda Jesus Culture e eu vou colocar, não, não vou colocar a música não porque senão o YouTube vai banir, mas vocês podem pesquisar aí a banda Jesus Culture que vocês irão lembrar as músicas deles. Então esse é o livro Enraizado do pastor ali da banda Jesus Culture e é um livro que vai falar sobre o enraizamento em Deus, então vai falar sobre a intimidade, como ter intimidade com o Senhor, a importância da intimidade. Tem um tempo que eu li esse livro, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem um vídeo onde eu falo mais detalhadamente, mas é um livro que eu gostei muito de ter lido, fez uma grande diferença ali no meu crescimento e amadurecimento espiritual. Lembra que no começo do vídeo eu falei que eu iria trazer livros, dicas de livros de vida cristã, mas tinha um ali que não está relacionado, que não tem esse tema de vida cristão, mas que eu gostaria de inserir aqui nesse vídeo. E é este um livro, Segredos do Lugar Secreto. Segredos do Lugar Secreto é um livro devocional, então cada capítulo dele é para ser lido durante um dia, em um dia. Mas por que eu inseri ele aqui em vida cristã? Porque querendo ou não, um livro devocional e um livro como Segredos do Lugar Secreto está relacionado à nossa vida cristã e vai nos trazer um crescimento espiritual. Ele não é um livro de devocional como o livro de devocional do Spurgeon, por exemplo, que eu tenho aqui. Mas é um livro de devocional que ele vai dialogar com quem está lendo, que vai trazer ensinamentos. Ele não é um devocional só devocional. Então ele vai te levar a pensar, a praticar, colocar coisas em prática para que você tenha os seus momentos com o Senhor no lugar secreto. Então por isso que eu gostaria de encaixá-lo aqui no nosso tema de vida cristã. Então essas foram as minhas dicas de livro de vida cristã. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho